Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Tô no começo do vídeo pra avisar vocês. É a nova promoção aí que tá saindo aí no canal. Pra quem utilizar o código amigo aqui, depositando qualquer valor, vai tá aí ganhando uma Alpe Ateris aí de R$15, beleza? São R$200 disponíveis aí de hoje, dia 18 até o dia 30. E manos, é uma promoção especial, igual teve mês passado da Cyricas, agora da Ateris, ela vale um pouco mais de R$15, tá ali R$16 até R$17, uma Ateris que você tá ali testada em campo, beleza? Então pra tá, só utilizar aqui o código amigo, você vai, o valor que você quiser aí, quanto mais você depositar, melhor, claro. E lembrando que de R$50 pra cima, eu tenho um brinde especial aí de R$30 a R$50. E se depositar R$200, R$300, o brinde aumenta aí pra R$100, R$1000, vai chegar até R$300, beleza? E manos, simples, depositou aqui, vai tirar uma print pelo celular de preferência aqui do Payment History, beleza? Daqui do seu depósito, tudo aqui. Tirou uma print aqui do Payment History, você vai vir nesse formulário aqui, que tá aí no primeiro link da descrição. Vai preencher corretamente o formulário com todas as informações aqui. E as skis começam a liberar dia 26, já começam as entregas, eu entrego mais ou menos 60 skis por dia. Qualquer dúvida, pode vir falar comigo no Discord. Eu tava meio 8, eu tava de 20, né? Eu equipei Corona, mas já tô melhor, já tô voltando. E, cara, você vai preencher com print que usou, link da sua Steam. Pra quem não sabe pegar, eu vou explicar. Vem aqui, ó, perfil. Clica pro direito, link da sua Steam, beleza? Tem muita gente que não sabe pegar, por isso que eu tô explicando. Trade URL, inventário, propostas de trocas, quem pode me enviar propostas de trocas, trade URL, beleza? Não tiver Discord, não tem problema. Então coloca, coloca, não tem. Seu e-mail é importante, beleza? Link da Twitch pra receber os coins. Data do depósito, super importante. Se alguém te indicou, você coloca. Ou se você me enviou pelo YouTube. Lembrando, se tiver com trade ban, tem que avisar depois pra mim guardar seu brinde, beleza? Se você tiver caro entre 200, quanto você depositou, você vai escolher aqui, brinde especial. Link do seu perfil do CSGONET aqui, ó. Clica no seu nome, vai pegar o link aqui e vai colar aqui, beleza? Eu tô fazendo esse tiroide como preencher, porque muita gente pede e não sabe como fazer isso. É isso, cara. Depositou aí. Você pode depositar via boleto, transferência bancária, G2A, cara, até com auxílio se você depositar aí. Com skin também, skin de DOS, skin de CS. Tem Bitcoin aqui, se você colocar aqui, por exemplo, 10 dólares. Bitcoin, cartão de crédito. Cartão de crédito nacional pela G2A. Beleza? EcoPay. Ela tem vários tipos aqui, ó. Ethereum. Então você, o EbMoney, você escolhe a gente que você quer depositar, cara. Então é isso, guys. Bora lá. Bora lá. Aproveitar a promoção aí da Atheris, 200 mil euros. É isso. Bora lá, então. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Estou hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Estou com 300 dólares. E, manos, hoje estou aqui trazendo mais um vídeo testando caixas. E hoje a caixinha que a gente vai estar testando é uma caixinha que eu nunca testei aqui. Operação Wildfire Case, beleza? Ela é a caixinha das boas. Tem Fuinjector, Comission Dragon e muitas outras skins. Sem muita enrolação. Bora lá. Lembrando, passou no começo do vídeo aí sobre o código amigo aí pra quem quiser depositar e ganhar um bridgezão, mas o bônus bem top aí, cara. Corram lá. Mano, se a gente pegasse uma faca de mano do céu, pegasse uma boi de começo aí, seria estouro, hein, velho? Ó, começou não pagando. Essa caixa, ela é bem antiga no CS, cara. Eu acho que ela deve estar uns 5 ou 8 reais em machine. Então tem bastante skin cara nela. Só que também tem uns cocô aqui, velho. Tem umas skins bem ruinzinhas. 1,84. Essa é a skin Lapse Gator bem cara. Block Viar baratinha mais bonita. Espletória é uma das 12 mais bonita. A Kumis, agora dá a Elite Build pra frente e a Profit. Seria muito legal se a gente tirasse uma facinha na caixa de 2 dólares, hein, guys? Vou falar pra vocês. 22, 25. Vamos abrir 4 agora. Manos. Bowie Urban Masked. Bowie Casey Harned. Sem dúvida que eu queria que era... Oh, a Slauta e a Casey Harned. A Knight, mais ou menos, que vale um 100 dólar. Lapse Gator. 1,11. 1,11. Ah, nossa, isso aqui não é tão caro, não. 15,15. Mais 4. Pra quem não sabe, a série testou no caixa. Se baseia o seguinte. Vocês pedem uma caixa. Vocês comentam nos vídeos aí. Ou uma caixa que eu escolho, né. E eu pego um valor. Por exemplo, 300 dólares nesse vídeo. E eu abro todo esse valor dessa caixa. Pra gente ver se vai dar Profit ou não. Que é um teste bruto. Pra ver se a caixa realmente tá dando bom. Claro que tem variantes. Tem questão de sorte. Eu tive sorte ali na hora. Tipo, de copar. Tem dia que eu tô azarado. Tem dia que eu tô com sorte. O site, além de ser um site de aposta, você tem que ter cabeça pra saber abrir, pra fazer a tática certinho. Claro, isso depende da sorte também. Então, varia. Vamos ver aqui, guys. Mano, uma nova Hyper Beast seria legal, mano. Uma Full Injector nem se fala. Eu quero pelo menos tirar uma skin vermelha nessa abertura aqui. Até agora, só a cocô. Uma com o Michel Dragon. Uma Elite Build a gente tirou. Para na boi, para na boi. Ó, veio a nova. Quanto será que ela veio? A Hyper Beast veio? 3 dólares. Bem baratinha. Tá. Até agora, por enquanto, tá tendo mais prejuízo que Profit. Só teve Elite Build bem carinha até agora. O que vem agora? Mais uma novinha, uma Valance. 6x32, mais 4. 3x51, é, não ir para enquanto. 3xsgo.net Triumvirate, 11 dólares. Mais 4, essa daqui. Não. É, guys. Por enquanto, por enquanto, essa caixinha está saindo bem ruim. Ela, de vez em quando, está vindo uma skinzinha que está pagando, só que tem muita skin barata. Então, por enquanto, essa caixinha está saindo bem ruim, velho. 4x49. 3x38. 1x34, vamos ver. 1x34, 8. Opa! Veio uma skin vermelha, tem Battle of Star. Eu acho que já tinha pegado uma dessas, pela verdade, velho. 8, só que ela veio 8 dolinhas. Nossa, essa daí podia ser mais cara, eu vou falar para vocês, hein, mano. Uma skinzinha barata, velho. Mano, eu estou na esperança de pegar uma faca até o final do vídeo. E uma, ou o Crazy Heart, ou o Raulter. Ele é a top. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Eita, isso daqui se deu mal, hein. 3x50, sem pai. É, mano, você pode ver. Tem que estar tomando por aí de 3 a 2 dólares. Quanta abertura, velho. Não está legal essa caixa. Não está legal, não. E Battle of Star, 10 dólares. 4x37. Estamos chegando nos últimos 100 dólares, cara. Vai, começamos com uns 300 ali. Então, mais ou menos aí, vamos dizer que foi... Cara, foi mais de 100 caixas abertas, para falar a verdade. Mais de 100 caixas. Ela é 2 olhinhos. Sem daria 220. Mais 130 caixas abertas. E vamos ver o que vai ser no final. Essa pretória é muito linda, cara. Isso aqui é bem baratinha. Outra Battle Star. Cara, não veio uma Funjector, velho. Aí está trolando. Não veio uma Comicho, uma Funjector. Nenhuma faca. Casey Harnett ficou do lado várias vezes. 3 dolinhos, que isso. Vamos abrir algumas... Mano, vamos terminar abrindo rápido aqui agora. Opa, nova. Vai que vem uma faca. Vamos ver. Opa, ele não. O que que vem? O que que vem? Bora, 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 bora. Vem para a gente essa boa aí, cara. Lembrando que essa caixa precisa de um inscrito, tá? Se você quiser que tenha alguma caixa, comente aí. Lembrando que esse vídeo também tem um código escondido de 3 dolinhos. Então é só o primeiro que achar aí, mano. Já ganha esse código bem top. Só colocar aqui na recarga. E aí lembrando que é só o primeiro e o código tá bem escondido, tá? Tá sendo bem difícil, porque senão... O primeiro acha, vai lá, comenta que achou. E o pessoal já decide procurar. E às vezes o cara nem achou, entendeu? Tá, mano. Tá dando bem ruim, Guedes. A gente perdeu uma grana boa aqui, hein, velho. Falar que a gente perdeu uns 80 dólares nessa caixa. E, manos, para finalizar... Falta 12 dólares. 4 deu ruim. 3... Ruim. 2... Ruim. Manos, o que é isso? O cara tirou uma boi... Raulter na Bitcoin. A Bitcoin tá quantos? Ah, 18 dólares. Beleza, manos. Basicamente é isso. Tivemos um prejuízo de 80 dólares nessa caixinha horrível. Não deu bom. Fazer o que, né, velho? Não vale a pena abrir essa caixa da Wagefire aqui na Sysconet. Tem outras caixas bem melhores. É isso. Quem gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva. Até a próxima. E fui. Corram, utilizem o código amiga aí. Faz o formular, ganha o brinde, lembrando, limitado. Pode usar quantas vezes quiser. Então é isso. Valeu. Deixa o like, se inscreva aí se gostou do vídeo.